A minha neta nunca me vai perdoar a mentira que a separou do devido. Nunca vou perdoar aquilo que ele te fez. Nunca. Ela deixou bem claro que não acredita em mim. Ela está a ser completamente manipulada pelo avô, aquele mentiroso, vocês não percebem isso? Eu não falo com a Maria Rita há mais de seis meses? Nunca volta para a varneia amarrada. Foi piorando a minha vida. Só aconteceram coisas más. E as boas também não compensaram. Continuas igual, vai. E tu? Tu me daste? Não me digas que fizesse aqui assumir que atropelaste-me um bom propósito. Não, Maria Rita, eu não venho aqui para ouvir mais acusações. Ah não, então é melhor ir embora. Vai, vai. Quanto é caminho da ave, porque é isso que vais ouvir. Aquilo que aconteceu foi... Olha, foi daquelas coisas que destroem qualquer amor. Eu não posso gostar de uma pessoa que fez o que fez ao meu avô. Faz uma coisa, eu não quer mesmo falar mais sobre o David, não quero. Não quero. Eu cada vez que penso disso, só tenho vontade é de lhe apertar o pescoço e torcer tudo. Eu não quis atropelar o Sr. Honório. O meu pai estava com ele na minha testemunha, eu não queria que isto acontecesse. E eu tentei falar com a Maria Rita, mas ela não me quis ouvir. Se eu me irrita, eu não acredito em mim. A tua avô vai arrastar para aquela corrente. A Maria arrastar para trás da tua avô. Minha mãe quer tirar-o da minha cabeça. Queria que ele fosse insignificante, assim como uma formiga. Não consigo. Então será que ela ainda gosta do David? O que ele tem? O verdadeiro David da Aveiro. Eu sei que tu não crentas em mim. Mas eu não atropeleio tu o for de propósitos. E eu tenho provas. O que ele é? A sério, David, tu não conseguias arranjar uma testemunha melhor. Tu és capaz de ser assim. Como é que tu não és capaz de ver um óbvio, apesar das evidências? Maria Rita, porquê é que eu ia fazer mal ao teu avô? Porquê? Nós não nos juntávamos bem? Nós tínhamos uma relação, não se íamos casar. Porquê é que eu ia fazer uma monstruosidade desta? Não sei. Ele pode ouvir aquela que lhe convém. E se não lhe interessa, ele inventa outra coisa qualquer. Pior do que o pedido da Maria Rita. Duvidos. Isto está-te por a minha culpa. Se eu nunca tivesse ido para a ver, se eu nunca me tivesse apaixonado pelo David, nada disto tinha acontecido. Eu explodi a Maria Rita. Eu magoei a Maria Rita. Mas isso foi antes de me ter apaixonado por ela. A torcida, se a Maria Rita fizesse ideia do quanto eu gosto dela, do quanto eu estou apaixonado por ela, eu tenho a certeza que ela ia acreditar nas minhas palavras. Negas, porque é verdade. Da mesma maneira que tu atropelaste o meu avô, para ele não me contar tudo o que aconteceu. Não, é mentira. O teu avô está a me ter de perceber isso. David não fez-te ter apósito? Não. O David está inteligente. O David, o David estava a dizer a verdade. Eu disse tanta coisa, mãe. Eu fui toda justa com ele. Agora é que já não há razões para haver esta desenha entre o David e a Maria Rita. E não está certo. Não está certo fazer esquemas e mentiras para conseguirmos aquilo que queremos. Não é? Pois tu me ensinaste isso. O David não merecia que eu o tratasse assim. Eu tenho de corrigir isto. Ela tem de acreditar em mim. Eu vou fazê-la ver que ela está errada em mim. E nem sei como é que ela pode sequer pensar que eu faria mal ou avô. O David estava a dizer, era verdade? O David estava a pedir desculpa ao David. O que eu tenho de fazer? Eu lembro-me bem das coisas que eu disse e que não foram bonitas. Eu também me lembro bem do que me disseste. Eu agora já sei o que é que se passou. Queria pedir-te desculpa por não ter acreditado em ti. Mas eu nunca pensei que o Jogo fosse capaz de mentir. Mas não hesitaste em pensar que eu tinha mentido. Isso me aguda. Ele me curta. E eu imaginei esta conversa na minha cabeça muitas vezes. Porque eu... Eu gosto de ti. Eu também. Eu também percebi... Eu queria te dizer desculpa aí. Eu queria ficar tudo bem. Mas não. Não. Parece que não. Em vida real é tudo muito mais difícil. Realmente aconteceram coisas muito mais e... E quando se quebra a confiança também não dá para voltar atrás de nós. Mas pronto, estão pedidas as desculpas, não é? Que eram mais importantes, por isso. Eu fui no fundo. Eu... E eu... E eu... 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 E nós beijámos. Amiga, foi um beijo, parecia que estava num filme, sabes, e aqueles com muita paixão Não, 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 não pode ser, não pode ser, David São mais as coisas que nos separam do que aquelas que nos unem, não dá É, tens razão, tens razão Eu tenho a certeza que isto é um daqueles paixos que vai ficar gravando a minha cabeça para sempre Estás a ver? Isto, olha, isto é um sinal, isto é um sinal, é melhor, é melhor Vete embora, David E depois, depois Vais ficar com o David No one makes magic like us